Bom, pessoal, eu vou agora aqui na linha do Gnath San, abordar outros pontos de vista aqui. O ONU diz, como o Gnath já colocou um ponto aí, que a pergunta do ONU é, no livro dele, esse aqui chamado Gestão do Posto de Trabalho, que é uma maravilha, um livro pequeno, diz, como podemos reduzir os custos? Perguntaram o Pono. Ele, custos não existem para ser calculados, custos existem para ser reduzidos. Então, na verdade, todo sistema de custos é um meio para mim poder chegar no final, que é o reduzir custo ou aumentar ganho. Assim, a questão mais importante é tentar vários métodos para ver quais deles reduzem e quais não reduzem os custos. É de um pragmatismo fantástico, né? E quem quiser, pessoal, evoluir mais fundo nisso, há muitos anos atrás eu traduzi pela editora Buchmann, Gnath, esse livro aqui, Sistema de Redução de Custos, Custo-Alvo e Custo-Caizen. Está chamando de Target Cost aqui, às vezes, a tradução aqui que a gente deu na época foi Custo e Alvo, Custo-Caizen. Do Mondem, está certo? É um belíssimo livro para quem quiser continuar andando nesse processo. Então, eu vou pensar, pessoal, o problema. O problema fundamental é exatamente o quê? É você conseguir reduzir custos. Bom, pessoal, então é o seguinte, o que é uma empresa, pessoal? Isso é uma contribuição do outro grande amigo nosso chamado Roberto dos Reis Alvarez, um trabalho que nós fizemos na Randon há 15 anos atrás. Na verdade, pessoal, para ganhar dinheiro eu tenho quatro alternativas. Só. Ou eu aumento o preço, ou eu reduzo o custo variável, fortemente ligado com matéria-prima, ou eu aumento a quantidade produzida, ou eu reduzo as despesas operacionais, custos fixos. Então, pessoal, o tema central aqui é que as empresas, quando você fala da produção lucrativa, elas têm que pensar em como ganhar grana. O Guinato mostrou um modelo onde o preço está sempre diminuindo. Isso aí tem uma tendência para mercados de livre concorrência. Mas quando eu estou trabalhando em modelos inovativos, como é que eu faço para aumentar preço? Eu tenho que fazer inovações de produto e inovações de mercado. Por exemplo, quando a Toyota foi para o Lexus, a Toyota não estava pensando em reduzir preços. A Toyota estava pensando em inovar e aumentar os preços. Então, preço, pessoal, não tem nada que ver com custo. O maior erro que existe é o tal do formação do preço de venda. Veja que eu sou um fã terrível nessa aula. Por exemplo, eu dou um exemplo maravilhoso do Goldra de novo. Uma instituição queria contratar o Goldra, na época, e o Goldra disse, se eu vou, vai custar, digamos hoje, 100 mil reais em um dia. Aí a moça lá veio me procurar, estava eu e o Luiz Henrique trazendo o Goldra ali, e ela me perguntou assim, 100 mil é muito caro. Você não poderia fazer a palestra, tu e o Luiz Henrique, que o Goldra iria fazer? Eu digo, o que é caro ou barato? Não, mas ele não pode diminuir o preço. Aí pergunta para o Goldra. Daí a menina ligou para o Goldra, o Goldra é o seguinte, ou 100 mil ou não vou olhar, estou pensando em aumentar para 120 mil. Por quê? Porque o recurso que é raro e inimitável, cobra o preço e que achar bem. E se o camarada quiser ter aquele recurso inimitável, único e difícil, ele vai ter que comprar com aquele preço. Portanto, o preço, pessoal, é uma relação de mercado, é uma relação de valor percebido pelo cliente, é um tema que tem a ver com a marca, tem a ver com a inovação, tem a ver com o design. Bom, custo variável, aí podemos trabalhar pesado, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é a redução dos custos de matéria-prima. Preço menos custo variável, e aí eu posso ter várias questões ligadas com materiais, que estabelece a margem. Meu objetivo é aumentar essa margem, ou aumentando o preço, ou reduzindo o custo variável, ou fazendo as duas coisas. Essa margem unitária, multiplicada pelas quantidades produzidas, isso significa que tem que ter mercado, me dá margem de contribuição total. E dá margem de contribuição total, se eu tirar os custos fixos, as despesas operacionais, que no meu ponto de vista, como eu já falei, estão ligados com a empresa, eu vou ter lucro. O que o sistema tradicional de produção faz, pessoal, nesse processo? Por exemplo, se houver mercado, ou seja, se a capacidade for menor que a demanda, e se o preço menos custo variável não for mexido, se eu melhorar a utilização dos ativos, é o caso do estaleiro, eu vou aumentar as quantidades, sem mexer nas despesas operacionais, tanto vou aumentar a margem global, menos as despesas operacionais, e isso vai aumentar a minha estrutura de lucro. Ou se numa situação eu não tenho como aumentar a quantidade, aí você vai trabalhar, como disse o Guinato, para reduzir esses custos variáveis, e eu reduzir esses custos variáveis, eu aumentar a minha margem, não porque eu aumentei o preço, mas porque eu reduzi os custos, e evidentemente eu posso ou diminuir o custo variável, ou diminuir as despesas operacionais, ou seja, trabalhar com menos custos fixos, com menos pessoas, com menos equipamentos, com menos prédios, e aí ter mais resultado econômico e financeiro. Um ponto importante da engenharia de produção lucrativa, pessoal, que está na próxima lâmina, é exatamente o quê? A questão relacionada com materiais. Pode passar um pouquinho, por favor? Pode passar. Vamos imaginar uma empresa, pessoal, que tem 70% de materiais comprados, isso aí é uma indústria de montagem típica, 8% é o lucro, você tem salários e benefícios de 11% e outras despesas. Essa é uma perfil típica de uma indústria metal-mecânica, vocês poderiam fazer essa conta para a empresa de vocês. Passa, por favor. Aí eu vou analisar, pode passar algumas lâminas para frente. Eu tenho aqui o custo de operação, que é a mão de obra mais materiais, mais as despesas gerais, que me dão os custos das mercadorias vendidas, que dão ali 4 milhões e 540, mais outros custos, 60 mil, para frente, por favor. Se as vendas forem 5 milhões, eu vou ter um líquido de 400 mil, lucro líquido, menos dividido pelas vendas, eu vou ter uma margem de lucro, que é o lucro líquido pelas vendas, de 8%. Para frente, por favor. Do outro lado, do lado dos ativos, se eu tiver os inventários, mais contas a receber, mais fluxo de caixa, que a gente chama de circulante, te dá os ativos correntes de 1 milhão, 1 milhão e 100. Mais para frente, por favor. 1 milhão e 100, mais os ativos fixos, que são máquinas, equipamentos, te dão os ativos totais aí, de 4 milhões de reais. Para frente, se você tiver umas vendas de 5 milhões, você tem uma taxa de turno dos ativos de 1,25. Significa que você girou os ativos 1,25. Se você agora fizer as duas coisas juntos, por favor, pode passar para a próxima lâmina? Se você fizer as duas coisas juntos, está certo? Você vai ter aqui, multiplicando, mais uma, por favor, você vai ter aqui, com a parte de baixo, lucro líquido sobre vendas, e vendas sobre ativos fixos, eu vou ter o mar de lucro multiplicado pela taxa do turnover, me dá uma taxa de, a taxa de retorno sobre investimento, de 10%. Agora, imaginemos, que eu reduzo 5% os custos de materiais, e 5% os custos de matéria-prima, ou seja, o estoque diminuiu 5% e o custo também de produção, eu reduzo em 5%. Eu vou ter aí o resultado, pessoal, do aumento de 10% para 14,5% em termos de retorno sobre o investimento. Próxima lâmina, por favor. Se eu agora, pessoal, e essa lâmina aqui, por favor, vamos nos deter um pouquinho, eu reduzi 5% do custo de matéria-prima e 5% do custo de estoques. Minha pergunta é, quanto eu teria que vender para conseguir esse mesmo resultado? Ou seja, quanto eu teria que vender para obter o mesmo resultado que reduzi em 5% o custo das matérias-primas? Aí eu tenho, na situação anterior, 5,008 milhões, 400 mil. Na nova situação, eu tenho uma taxa de 11,5, eu vou ter um lucro de 575 mil. Então, eu tenho aumento de lucro de 175 mil, oriundo dessa redução de 5% de materiais e dessa redução de 5% de inventário. Para frente, por favor. Próxima lâmina. Se eu tiver agora que vender, não, por favor, volta no anterior. Se eu tiver agora que vender, aumento de lucro, novas vendas, novas vendas, novas vendas, novas vendas, eu vou ter 175 mil, igual a novas vendas, novas vendas, eu teria que vender 43,8% a mais. Pessoal, percebam que eu reduzi 5% o custo de matéria-prima através de melhoria de engenharia, através de negociação com fornecedores, através da redução de refugios na fábrica, através de novos conceitos de materiais, novos produtos. Eu precisaria vender, senhores, para obter o mesmo resultado, 43,8%. O que é mais fácil? Reduzir 5% dos custos de materiais ou vender 43,8% relativamente ao mercado? E ainda, se eu tiver condições de vender mais 43,8%, por quê? Caso contrário, se eu não tiver possibilidade de venda, eu ainda não vou conseguir obter a oferir esse dinheiro. É por isso, senhores, que a Toyota desenvolveu a sua cadeia de fornecedores, seu supply chain management, seus fornecedores de materiais, seus fornecedores de matéria-prima. Nesse momento, estamos fazendo um trabalho com a John Deere de desenvolvimento da cadeia de fornecedores. É fundamental isso aí, pessoal. Por quê? Porque a lucratividade das empresas depende significativamente da sua cadeia de fornecedores. seja através dos estoques envolvidos nisso, seja através dos custos produtivos associados com esse processo. Próxima lâmina. E sendo mais preciso com vocês, aqui tem um gráfico que mostra, por favor, volta, que quanto maior for o percentual de materiais que está nas ordenadas, mais eu vou ter que precisar e compensar em vendas. Então, se eu tiver uma estrutura que só 50% dos custos de produção de materiais, eu vou ter uma venda só de 34%. Agora, se eu tiver uma montadora com 85% de custos de materiais, se eu reduzir 5% de custos de materiais, eu precisaria vender alguma coisa em termos de 55%. Por isso, senhores, nós temos que pensar na engenharia de produção lucrativa ou a alteração do princípio do não custo, não só internamente a fábrica, mas também a montante, ou seja, na sua cadeia de fornecedores. Passeando para frente, nós trabalhamos com mais uma, por favor, visando obter esses dados e usando aí uma visão do Porter, das cinco forças e da estratégia de produção, que são a chamada matriz de posicionamento estratégico de materiais, originalmente oriundos da matriz de Kraglik, ou seja, de uma disciplina muito pouco discutida, mais fundamental chamado de estratégia de produção, eu poderia, por favor, para frente, eu poderia, para frente, trabalhar e colocar os materiais segundo uma lógica de classificação. Eles podem ter baixo risco de compra e baixo valor de influência e são componentes não críticos, aí eu tenho que fazer compras corporativas, eu tenho estrutura de baixo nível de influência de materiais e altíssimo risco, eu tenho que tirar esses produtos daí porque são horríveis, eles custam bem baratinho, mas quando eles não chegam, quando eles chegam com má qualidade, eles acabam com toda a operação. Quando eu tenho baixo risco e alto resultado de desempenho, por exemplo, componentes alavancadoras, usualmente, empresas do metal mecânica, quem cai aí são as empresas que fazem usinagem, aí você tem que reduzir a base de fornecedores e aumentar a escala com os fornecedores e se é alto risco de compra e alta influência dos resultados, aí os componentes estratégicos, quem tem que trabalhar com isso é o presidente da empresa. Eu só mostrei isso, pessoal, para que a gente entenda que o princípio do não custo e a engenharia de produção lucrativa não podem ser visualizados apenas no interior da fábrica. O interior da fábrica é muito importante, mas eu tenho que pensar na relação da empresa com o cliente e quem define isso é o preço e as quantidades. Eu tenho que pensar na relação da empresa com os fornecedores, aí eu tenho os custos de matéria-prima e eu tenho as quantidades e eu tenho que pensar também o que eu faço internamente na organização. Meu lema final, pessoal, é que os engenheiros de produção, os administradores profissionais, os professores universitários têm que cada vez mais se tiverem ligados com engenharia de produção lucrativa a pensar as relações entre a economia e para isso a teoria das restrições é fundamental com o que a gente faz tecnicamente na fábrica. Essa saída é a saída para a competitividade da empresa brasileira. Pensar em aumentar preço, pensar em reduzir custos de metade à prima, pensar em aumentar margem, pensar em reduzir os custos fixos e aumentar as quantidades. Tudo isso, pessoal, faz parte do que Taito Ono chamou de engenharia de produção lucrativa, sendo que a parte de desenvolvimento de fornecedores é a parte mais difícil das montadoras copiarem da Toyota, mas isso fica para uma próxima discussão, porque aí eu tenho a discussão dos chamados ganhos relacionais, que são muito importantes, e o conceito de cooperação para a competição. Taito Ono